A ação para comemorar o Dia das Crianças se repete há vários anos. O policial militar Rodrigo trabalha em horas de folga durante o ano inteiro para arrecadar as doações que transforma nos chocolates para as crianças nesta semana do ano. Neste ano, 2.100 crianças foram alcançadas pelo projeto que funciona através da união de empresários, amigos e familiares do policial Rodrigo, que também anunciou uma novidade. Vem muita coisa bacana pela frente. O que eu posso adiantar é que vai ter uma escola de futebol para essas crianças onde eles vão ter também todo o amparo médico, alimentação, vão ter uniforme, chuteira e a gente vai estar dando o melhor possível para essas crianças. É novidade aí para esse ano então? Exatamente, a gente está buscando melhorar cada vez mais o projeto e para trazer o melhor que possa para essas crianças, que eles merecem. Para as crianças, a visita do policial Rodrigo é sinônimo de alegria e também aprendizado. Aprendi que ele ensinou a gente a se comportar, obedeu o seu pai e as professoras e aprendi que ele é muito legal, que ele ensina as pessoas. Que é sempre bom dar presente para os outros que eles podem se retribuir também. Ele falou que a gente tem que se comportar na sala e respeitar os professores. A diretora da escola municipal do bairro São Cristóvão, professora Zélio Zago Rodrigues, disse que a iniciativa do policial faz a alegria das crianças. É impressionante mesmo essa atitude do policial Rodrigo, que todos os anos eles presenteiam nossos alunos com alguma coisa, uma caixinha de bombom, uma lembrancinha. Isso é muito legal. E as crianças adoram essa semana, com atividades diferentes. Nossa, eles já vêm para a escola ansiosos porque sabem que essa semana tem novidades, tem coisas diferentes, tem uma programação diferenciada.